Oi Lili, voltamos já com o Portal T5, estamos na mesma cartela, né? É verdade, combinadinho. Sintonia isso se chama, viu? Tem notícia boa? Como é que tá hoje aí no Portal T5? Sextamos com o concurso, tá? Foi divulgado o edital para a Prefeitura de Ingá. São mais de 70 vagas e as inscrições começam no próximo dia 10. E tem salário de até 10 mil reais. As provas estão previstas para fevereiro. Já corre e aproveita, hein? E olha só, a Paraíba abriu inscrições para cursos de ciência de dados. Os estudantes da rede estadual vão receber uma bolsa de estudos no valor de 10 mil reais. São 160 vagas. Então, vai lá no Portal T5 agora para saber todos os detalhes. Olha aí, cestei só com notícia boa, né? Cestei só com notícia boa. Mil reais aí nessa bolsa para os alunos. Muito bom, Lili. E aí, fim de semana, né? Vai aproveitar, né? Já tá no cestou aqui. Já tá escutando o romer. Às 9 da manhã eu tô trabalhando, viu? Pois é, lá no meu BT, né? Tô sabendo já. Vai jogar beat tênis. Vou sim. Eu arraso. Já joguei. Eu arraso. Eu arraso. Já vou botar a Jônatar aí para pegar a pesada com você. Arraso. Se você faz pontos, quer saber do seu saque lá. Eu gosto. Tudo que é esporte, eu tô lá. Tamo junto. Um ótimo fim de semana para você. Um fim de semana. Te espero segunda-feira, viu? Até lá. Tchau. Vamos para as redes sociais agora. E agora manda...